Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o que é agricultura sintrópica. Agricultura sintrópica, né, este termo foi criado por Ernst Goethe para chamar o tipo de agricultura que ele vem desenvolvendo junto com a natureza. Trago aqui hoje, né, esse breve conteúdo, esse breve conhecimento, principalmente baseado aí nos livros Agricultura Sintrópica segundo Ernst Goethe por José Fernando dos Santos Rebelo e Daniela Sakamoto. Também, esse conteúdo é do livro Vida em Sintropia, Agricultura Sintrópica de Ernst Goethe, explicada por Daiane Andrade e Felipe Pazzini. Como também este conteúdo que eu trago para vocês, é dos vídeos disponibilizados no YouTube, né, e das palestras também disponibilizadas no YouTube do próprio Ernst. Quando nos aprofundamos nesse termo sintropia, ele é o contrário da entropia, né. E o que é entropia? Entropia na termodinâmica geralmente é associada à dispersão da matéria e da energia. Já a sintropia é o contrário da entropia, onde há concentração de matéria e energia. Estou tentando explicar de uma forma bem simples, mas as teorias são muito mais complexas que isso, né. E de uma forma geral, a entropia dispersa em um movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, espalhando a energia e a matéria. E a sintropia converge em um movimento centrípeto, ou seja, de fora para dentro, concentrando a energia e a matéria. Nossa, Ju, traduz aqui o que você disse que eu não entendi nada, né. Então, ó, vamos a um exemplo prático, né. Na agricultura convencional, ela tem tanto gasto energético, né, ela espalha tanta energia por aí, ela destrói e degrada tantos outros lugares do planeta, né, na mineração para produzir os adubos e fertilizantes, na sintetização a partir do petróleo, para produzir adubos químicos e agrotóxicos, né. Se a gente for pensar aqui no gasto energético, né, desse tipo de agricultura, não compensa nem as toneladas de grãos de soja que foram produzidos, né. Então, ela tem um balanço energético negativo, né. Ela perde mais energia do que ela, na verdade, produz. Já na agricultura sintrópica do Ernst, é o contrário. Ele produz muito mais alimentos e diversos outros produtos sem nenhum insumo externo, né. Então, ele tem zero gasto de energia, ele só concentra a energia, né. Então, ele não degrada e não destrói nada. Somente trabalhando ali com a dinâmica e o funcionamento dos ecossistemas naturais. E por que o Ernst criou esse termo? Ó, segundo o livro, né, A Vida em Sintropia, Ernst nunca esteve satisfeito em chamar a sua agricultura de agrofloresta. Primeiro, porque agrofloresta pode um monte de coisas. Pode combinar somente duas espécies vegetais em um sistema bem simples, pouco diversificado e pouco adensado. E na agrofloresta ainda pode até usar agrotóxicos. E isso ia muito na contramão do que ele estava pensando e do que ele estava fazendo, né. Como também na agrofloresta, a agrofloresta não representava o que ele havia de mais de fundamental na sua agricultura, que era a observação e a reprodução das dinâmicas dos ambientes naturais, que não eram apenas florestais. Mas, até então, o termo usado para a prática do Ernst era agrofloresta, sucessional, biodiversa. O conceito de Sintropia já estava presente nos escritos de Ernst desde a década de 90, mas a partir de 2013 que ele definitivamente adotou a agricultura Sintrópica. Se você gostou do conteúdo até aqui, já deixa o seu like. E agora vamos comentar um pouco algumas frases aí do Ernst, né, nos vídeos disponíveis aqui no YouTube sobre o que é agricultura Sintrópica. Eu não trouxe exatamente como ele falou lá, mas eu tentei colocar aqui o conceito geral que ele falou nos vídeos, tá bom? Então, tem uma frase que ele fala assim, agricultura Sintrópica é uma forma de produzir utilizando os princípios desenvolvidos pela própria natureza. Na agricultura Sintrópica, criamos um agroecossistema parecido, na sua dinâmica e no seu funcionamento, ao ecossistema natural e original do local. Ou seja, ele trabalha junto com a natureza, ele trabalha observando a natureza, a sua dinâmica, o seu funcionamento e ele cria, né, esses agroecossistemas, né, a agricultura Sintrópica aí, para produzir diversos produtos, né, junto, né, como chama, em consonância, em sintonia com a própria natureza. Aí essa outra frase, agricultura Sintrópica é uma agricultura de processos. O que ele quer dizer com isso, né? Por que que é de processos? Porque não é do dia para a noite. Não é assim, ah, hoje eu sou convencional, amanhã eu vou acordar sem trópico, né? Isso não existe, então. Isso é de processos mesmo, né? Então, você tem que, a gente já viu em vários outros vídeos aqui mesmo do canal, que tem a sucessão natural, né? E tem também áreas muito degradadas. Então, se sua área está muito degradada, não é de um dia para a noite que ela vai parar de precisar de colocar insumos externos, né? Então, ela é, ela tem o seu processo, né? Ela tem o seu tempo. Então, ela vai acontecendo e também isso depende muito da sua filosofia, de ética, né? E a mudança realmente do estilo de vida. Bom, utiliza... Ah, outra frase aqui, ó. Utilizando processos biológicos para disponibilizar nutrientes. Esse processo cria plantas vigorosas que não necessitam de adubos. Então, ele trabalha muito com a ciclagem de nutrientes, né? Plantando diversas árvores e outras plantas que vão servir como fonte de biomassa, né? E ele trabalha muito com as podas. Então, quando você faz a poda, as plantas ali que você quer aquela de produção, elas vão responder a essas podas, né? Por quê? Porque elas estão conectadas entre as raízes. Eu também já tenho vários vídeos explicando sobre isso, né? E, no fim das contas, não vai precisar de adubo. Por quê? Por causa dessa própria ciclagem dos nutrientes aí das árvores, né? E das plantas. Próxima frase. A relação entre todas as espécies da natureza são todas baseadas unilateralmente no amor incondicional e na cooperação. Então, quando a gente vai observar aí na natureza, né? As plantas não competem entre si, né? Na verdade, elas cooperam entre si. A natureza é baseada no amor incondicional. Então, eles estão sempre querendo uma coisa, né? O todo, né? Que é gerar cada vez mais vida. Então, é nessa lógica, assim, que tem que enxergar a natureza e que tem que trabalhar junto com ela, né? Uma frase que o Ernest sempre usa, né? Ó, como eu posso fazer para ser querido? O que? Para ser útil ao sistema. Então, essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. Então, quando a gente chega numa área, o que eu posso fazer nessa área, né? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ser útil aqui nesse sistema? E aí, tentar enxergar esse nosso papel de consolidar mais vida, né? De gerar cada vez mais vida, né? Muito bem. Outra frase aqui, ó. Todas as civilizações que tivemos, já são centenas de civilizações. Todas elas tiveram o mesmo destino. Todas elas cometeram o mesmo erro de afastar as florestas. Com o nosso mau comportamento, não é o fim da vida no planeta, mas pode ser o fim da vida da nossa espécie. Essa frase aqui é ótima, né? A gente sente, assim, qual que é o nosso... O que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é o nosso papel. Então, a gente sempre procura afastar a floresta, né? Sei lá, tantas e tantas civilizações sempre cortaram tudo, né? E a nossa agricultura é assim, né? A nossa vida a gente vive assim, né? Então, é isso. Então, em vez de afastar as florestas, a gente tem que plantar florestas e ter a nossa vida mais nesse sentido, junto com o planeta, com esse macro-organismo, né? Senão, não vai ser o fim do planeta, vai ser o fim da nossa própria espécie, né? Então, temos que tomar essa consciência, né? E, por último aqui, a última frase que eu peguei, sintropia é quando a gente consegue, adquirindo do reino vegetal e animal, com um saldo positivo, o que a gente necessita para ter no nosso dia a dia. Um saldo positivo, tanto energeticamente, quanto em quantidade e qualidade de vida consolidada. Isso, no local das nossas interações, tanto considerando o macro-organismo do planeta, né? Criando agroecossistemas que produzem seu próprio adubo e que criam terra preta. Então, tem muitas informações aqui. Então, o saldo positivo, quando a gente fala em sintropia, né? Então, não vai ter gasto energético, a gente vai ter, a gente vai estar juntando a energia. Então, a gente, por mais que a gente tire ali o nosso alimento, ainda tem um saldo energético positivo ali dentro daquele sistema, né? A gente vai, então, estar gerando cada vez mais quantidade e qualidade de vida consolidada, né? Contribuindo não só localmente, mas aí também para o macro-organismo do nosso planeta, né? E criando esses agroecossistemas que conseguem produzir seu próprio adubo, né? E a agricultura sintrópica do Ernst, ela gera uma terra preta. Ele tem até vídeos que ele relata, né? De quantos centímetros de solo é produzido todos os anos ali com a agricultura sintrópica dele. Muito bem, então, lembrando, se você não está inscrito no canal, se inscreve agora para não perder nenhuma novidade sobre agrofloresta e agricultura sintrópica. E para finalizar, aqui desse site, né? Da agenda Goethe também, e assim como no livro, né? A vida em sintropia, tem um artigo do Ernst que ele descreve os 15 princípios da agricultura sintrópica, que ele chamou tal para a nossa compreensão da vida, alternativa ao nosso conceito atual no que diz respeito à vida. Então, ele tem esses 15 princípios aqui, né? Que, na verdade, vai muito além da agricultura, mas profundamente aí sobre a vida, né? Sobre o nosso papel quanto ser humano. Eu não vou me aprofundar aqui agora nesses 15 princípios, tá? Eu vou deixar para estudar esses princípios com vocês em outros vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. E aí Eu espero que vocês tenham gostado.